Agora a gente vai falar do Mahat, do Budi, do Arrancara e do Pragna Parada. Dar uma amarrada nesses conceitos. Então, dentro da filosofia Sankhya existe o primeiro filhote. Do princípio da consciência, do princípio da matéria, nasce o princípio governante. A gente, do ponto de vista védico, poderia chamar ele um pouco de Indra também. Mahat é aquilo que traz a função de eu que sou um, possa me tornar múltiplo. Ele é, digamos assim, o CEO. Ele é quem tem uma missão para ser cumprida. Ele não é exatamente o dono da empresa. Ele é alguém que deve fazer com que um objetivo seja alcançado. Esse objetivo é aquele que estava num estado imanifesto, se tornar manifesto. Aquele que estava num estado homogêneo, se tornar heterogêneo. Então, o aspecto importante da gente pegar o Mahat é entender que o Arrancara é uma ferramenta do Mahat. No processo da visão Sankhya, a noção de Arrancara está longe de ser uma noção pejorativa. Está longe de ser um negócio assim pequeno. Ele é fundamental. Ele é, digamos, o armário onde muita coisa vai caber. E o Mahat é o arquiteto daquilo. A noção do grande arquiteto de Deus enquanto inteligência é esse nível de percepção, segundo o Sankhi. Olhar Deus enquanto Mahat. Ou Mahan, o que seja. Mas é o aspecto de que existe um propósito no processo de consciência que é se expandir e depois se contrair. Por que a consciência se expande? Por que ela se contrai? Isso faz meio que parte da própria natureza intrínseca da existência. Não existe um porquê deste porquê. A história meio que para aí. Dessa mesma forma como a gente vê a maré enchendo e a maré vazando, da mesma forma como a gente vê o inverno e o verão, existe esse pulso na vida do mundo que é manifesto de uma hora encher, uma hora esvaziar. De uma hora se tornar heterogêneo, de outra hora deixar de ser heterogêneo. Então, dentro desse contexto, o Arrancara, ele é o elemento central para fazer com que haja a possibilidade de distinção de uma célula dizer eu sou diferente desta célula vizinha. De um órgão dizer eu sou diferente deste órgão vizinho. De uma pessoa dizer eu sou diferente desta pessoa vizinha. Por mais que exista um milhão de karmas dentro do nosso sistema. Por mais que exista um milhão de diferentes eus dentro do nosso processo psicológico, existe um síndico que busca criar algum tipo de convergência dentro daquela confusão com o domino-mial chamado células e karmas e etc. Esse síndico que faz essa força para dizer Todas as células que estão dentro do meu time são eu. Todas as células que não estão dentro do meu time a gente tem que matar. Esse governante, esse síndico, é uma palavra muito boa para o Arrancara, esse síndico, ele é o que garante a integridade de células cancerígenas serem destruídas. A todo instante o nosso metabolismo vira e mexe e gera uma célula cancerígena. Quem é o responsável de falar Essa célula precisa ser destruída, essa célula é uma célula vilã aqui dentro, essa célula não está respeitando a ordem geral da nação, é o Arrancara. Ele fala, isso daqui é para ser aceito como eu. Por exemplo, numa fronteira de um país, a Anvisa e etc. É o Arrancara do país no sentido de que ele fala, o que pode entrar aqui, o que não pode entrar aqui? O que pode ser chamado de eu, o que não pode ser chamado de eu? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a noção de traduzir Arrancara como ego, porque a noção de ego tem uma noção muito pejorativa na cultura, digamos assim, New Age. A galera fala, ah, isso é só seu ego. Cara, isso não é só seu ego. Tira ele da frente para ver só se você não vira uma patotinha de câncer. Ou o que seja. Então, esse só o ego é muito importante para gerar convergência orgânica entre um monte de coisas que não são necessariamente iguais, que não são necessariamente convergentes. Eles só são convergentes porque existe um pescador puxando aquela rede no sentido e toda a rede meio que responde no sentido que o pescador está puxando. Se não, se tiver um, como é que é o nome disso? Uma tartaruga puxando para um lado e tiver um golfinho puxando para outro, aquela rede vai meio que ser tensionada para duas direções diferentes. Então, Arrancara, ele tem a importância de ajudar a gente a ter coerência encarnacional dentro do nosso processo, no sentido de que, se não, fica um monte de ponta solta e a gente não pode criar uma certa identificação, ainda que transitória, com o processo kármico. Porque sem essa identificação fica difícil de você ter o desdobramento de perceber que você não é aquela. Para você perceber que você é algo, você primeiro tem que se identificar com algo. Senão, você não consegue perceber que você não é algo. E dentro desse contexto, o Arrancara, do ponto de vista do que a gente chama hoje de biologia, evolução, etc. Ele parece ser mais complexo nos seres humanos, do que nos golfinhos e nos primatos superiores, ou o que você quiser chamar. Do ponto de vista dos chakras, tem a ver com aquela história da coluna, etc. Mas, esse processo de individuação, ele parece que ele foi mais completado, ou mais avançado na espécie humana. Só que ele é uma parte do processo, ele não é todo o processo. Uma outra parte do processo, a gente poderia chamar, traduzir o Budi, como esclarecimento. Eu acho a tradução de Budi, enquanto intelecto, bem chifrinha. No sentido de diminuto, sabe? No sentido de que perde muita coisa dentro dessa tradução. Não é que ela seja uma tradução errada, mas é uma tradução... É como se você estivesse falando assim, o carro é, na verdade, meio que um motor. Tá, o motor é uma parte importante do carro, mas se você botar só um motor, você não vai andar de carro em cima do motor. Existem outras coisas que fazem com que aquilo dali possa ser chamado de um carro também. Então, Budi é um esclarecimento do quê? Essa parte é bem importante. É um esclarecimento entre o transitório e o não transitório. Se você quiser chamar isso de intelecto, aí paciência, você chama. Mas com esse conceito. Não com o conceito da gente, ah, essa pessoa é intelectual, ou essa pessoa tem um QI alto. Que são conceitos associados à palavra intelecto em português com muita facilidade. Então, por um lado, o Mahat, ele, de alguma maneira, instala o aplicativo da Hanqara no processo evolutivo. Até uma pedra tem a Hanqara, gente. Ok? Não é que só o ser humano tem a Hanqara. É que no ser humano, esse aplicativo ficou uma versão mais desenvolvida, mais elaborada. E instala também um outro aplicativo que, digamos assim, numa pedra não parece ter tanto, etc. Que é esse questionamento reflexivo. É um agente de segunda ordem que pergunta, isto é transitório ou não é transitório? Vai ser traduzido normalmente como verdadeiro e não verdadeiro. Mas dentro da noção da palavra Sat, em sânscrito, envolve essa noção do tipo assim. Isso vai mudar? Ou isso não vai mudar? A palavra verdade, para a gente, tem uma noção do tipo assim. Ah, essa nota é falsa ou verdadeira? Não tem a ver se ela vai virar uma nota falsa ou não. Em português, a palavra verdadeiro, para Sat, é uma palavra arriscada. Então, quando a cultura védica fala Que eu vá da dimensão onde as coisas são transitórias Para a dimensão onde as coisas não são transitórias. Que eu vá da dimensão onde as coisas são materiais Para onde as coisas não são materiais. Que eu vá da dimensão onde as coisas perecem Para onde as coisas não perecem. Então, ou seja, virar anjo no sentido Deva ou qualquer coisa que seja, Aris, não importa. Mas o ponto central é O Budi, ele é o elemento Que reflete Que cogita No sentido decartesiano Sobre a existência Que faz um processo de parar E se perguntar Se a natureza daquilo É assim ou assado Você traduzir isso como A sua inteligência de fazer matemática É um conceito distante Não é que isso também não possa ser isso Em um outro nível Mas do ponto de vista espiritual O Budi, ele quer saber o seguinte Quando esse corpo morrer A vida vai acabar ou não? O Budi que faz essa pergunta É existencialista O que que morre Quando este corpo morre? Tudo morre? Tudo acaba? Ou a consciência não morre? A resposta da cultura védica é Existe algum princípio Que não morre Quando este corpo morre? Que princípio é esse? A busca por esse princípio É a busca do Budi Que é uma busca, entre aspas Bastante cartesiana Da mesma forma que quando Descartes chegou lá E perguntou Se ele estava sonhando Se ele não estava sonhando Se era o demônio Que estava iludindo ele Se não era o demônio Que estava iludindo ele Ele chegou à seguinte resposta Por que eu questiono? Eu posso ser um ser liberto? É quase a noção do Budi Mas aí tem uns problemas Ali na filosofia cartesiana Onde em algum grau Ele chama de Deus Como uma coisa externa A é o elemento filosófico Que vai fechar a pergunta dele Do tipo Como é que eu sei que eu existo? Como é que eu sei que isso daqui Não é uma matrix? Então Do ponto de vista da cultura védica A resposta é Para Medita Faz alguma coisa E observa que esse estado De consciência transcendental Ele habita você Como uma centelha divina O Budi Ele é Digamos assim Um por cento do Mahat Um por cento talvez seja muito Mais que seja Ele é Uma Um simile Da mesma forma Como a luz do sol É um simile do sol Mas não é o sol O Budi É um simile do Mahat Mas sem ser o Mahat Ele tem alguma Das suas características Sem ser ele por completo Ele é uma versão light Então Dentro desse contexto O processo De desenvolvimento espiritual Ele vai ter Um dos grandes desafios Enquanto Pragna A parada Que é Uma blasfêmia Contra A percepção Correta Do qual é a natureza Da existência Blasfêmia é uma palavra boa No sentido de ela ser Meio assim Forte Então Pragna A parada Ah É pragná Eu tinha quase certeza Que era pragná É de fato Pragna A parada É quando você Pega o seu discernimento E ele fala alguma coisa Pra você assim Olha Se você fizer isso Você vai se estrepar Ok O Budi Mandou uma informação Pra você Isto é certo Isto é errado Aí chega o teu arrancar E fala Fufu Porque o Budi Falou E fala Não quero nem saber Eu vou fazer isso Porque eu não sei que lá Quando a palavra Eu não sei que lá Se torna mais proeminente Na frase Isso se torna Uma coisa Pra pragná Aqui no conceito É o Budi É o Budi Dizendo alguma coisa E a parada É falando Eu vou contra O que o Budi Falou O eu Vai se tornar Mais importante Do que a luz Na frase Budi Ele vai falar Pra você É o seguinte Isto é certo Isto é errado Independente De quem está fazendo É meio que um princípio Ele é meio que assim Amórfico Ele não está interessado Se o Thiago Ou o Namastê Está fazendo aquilo Ele está falando Olha Atirar numa outra pessoa Sem motivo A princípio é errado Ok Quando o Arrancara Fala Mas eu tenho o direito De fazer isso Porque ele me xingou Isso tem um eu Na frase Se tornando mais poderoso Do que um princípio E aí O que que Isso acontece Isso gera Consequências kármicas Porque A princípio Uma certa lei universal Um certo princípio Cosmo Uma certa verdade divina Foi rompida Foi corrompida Foi desrespeitada Foi blasfemada Ok Então Para a gente entender Esse conceito de Pragna Parada É necessário Que a gente tenha O conceito de Budi E de Arrancara Um do lado do outro Sabe quando você vai No supermercado Você põe um do lado do outro Para comparar É meio que isso Que não dá para você Pegar esse conceito Só com Budi Ou só com Arrancara É dar atenção Desses dois conceitos Que quando a gente Está sátimo Ou a gente olha O nosso Arrancara Com um certo distanciamento E a gente fala O eu do Arrancara Está dizendo Para fazer aquilo Mas o Budi Está falando Para fazer aquilo Com a clareza sátvica Eu vou sentar Do lado do Budi Que é mais inteligente Quando a gente Está no estado De Radis e Tamas A gente é Karmicamente dragado Pelas nossas emoções E etc Para sentar Está no carrinho Do Arrancara E aí o que isso faz Liga a máquina Do Carmo De novo Ok? Então a pronúncia É Praguinha Esse somzinho De JN Com Tio Em cima É É um som meio Que a gente tem No espanhol Mañana Esse Nha Praguinha Praguinha Parada Parada Ok? Muito bem Vamos às perguntas Ah só o aviso Para a galera do YouTube Galera Estamos no capítulo 3 Do Ashwini Um oferecimento Capítulo 3 Tôruma 3 Se vocês tem interesse De participar Do próximo Ashwini Vai lá Para o capítulo 1 Porque aqui no capítulo 3 Já teve muita remada Até a gente chegar aqui Com as perguntas Dúvidas E comentários Namaste